Fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bem-vindo a esse canal que eu trago dicas de cursos profissionalizantes para vocês ganharem muito dinheiro, para a gente crescer mais nesse mercado de trabalho que está cada dia pior e você ser o seu próprio patrão. Ou você quiser mexer no seu carro, porque hoje eu vou trazer para vocês o curso de elétrica automotiva para a Fusca. Lembrando, esse curso é exclusivo para esse veículo. Se você quiser outro curso que abrange mais carros, também tem no canal. E hoje é a turminha do Fuscão, nosso querido carro, muito lindo brasileiro, cara. Antes de qualquer coisa, senda o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e me fala aí embaixo se você tem um Fusca, se você gosta dessa maravilha. Galera, esse curso aqui é um curso muito top, que vai ajudar vocês que têm vontade de mexer no seu Fusca, mexer na elétrica. Aqui tem um vídeo do professor, esse professor é muito conceituado. Recomendo que vocês assistam esse vídeo, é só dar play aqui. Não vou colocar porque o vídeo aqui tem 16 minutos. O intuito é que não assistiu o vídeo desse site, ok galera? É simplesmente apresentar esse treinamento para vocês. Aprenda tudo sobre a elétrica do Fusca. Então o link está na descrição, no comentário fixo. Assista esse vídeo aqui que vai te ajudar pra caramba. Aqui ó, unidades quase esgotadas. Então galera, essa turma já tem 70% atingida nessa data. Talvez quando você está assistindo esse vídeo de novo, pode ser que esse valor tenha aumentado, né? Ou já abrido outra turma, ou sei lá, talvez tenha acabado. Então aproveita as últimas vagas, entendeu? Tenta entrar e adquirir seu curso. Aqui está o valor do curso, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Aqui a gente também, ó, o curso abordará manutenção na parte elétrica do Fusca, podendo ser usado antes do conhecimento em carros com elétrica similar, como Brasília. Então esse curso basicamente não serve somente para o Fusca. Ele serve também para Brasília, Kombi, Bugs e Pumas. Basicamente, esse carro mais retrô, galera. Ele é mais focado nessa elétrica. Então não somente do Fusca. Fusca é o nome do treinamento, mas poderia ser Kombi, poderia ser Brasília. Então é um curso que abrange mais carros antigos e outros carros que utilizam essa parte elétrica do Fusca. Serão mostrados também como fazer esquema de ligação de cada circuito de forma simples e didática. Esse curso é vídeo-aulas, tá ok, galera? Didático. Bora descer aqui e ver mais coisas. Esse curso é recomendado, né? Profissionais que precisam se especializar em elétrica de Fusca. Basicamente, se você já é um eletricista, já trabalha com elétrica, mas vamos supor que o Fusca você não tem muita experiência. Esse curso vai agregar valor para você, eletricistas. Pessoas que querem aprender uma nova profissão. Você talvez não é eletricista, você quer entrar nesse ramo, você vai aprender essa elétrica. Porém, ela é focada no Fusca. Então se você quiser abrir uma oficina retrô que mexe com Fusca, Kombi e tal, seria interessante. Ou se você quer iniciar pelo Fusca. Para empreendedores que querem capacitar seus profissionais, basicamente, se você tem uma elétrica, se já tem as pessoas que trabalham para você, tem um funcionário seu ali, que está um pouquinho à toa, você quer que ele pegue mais uma experiência, coloca aí para fazer esse curso aqui. Inclusive, você pode comprar esse pacote e colocar todos os seus funcionários para estar aprendendo pelo seu login. E através disso, na sua oficina, vocês vão abrangir mais carros, como é a questão do Fusca. Você está vendo que hoje o mercado de carro retrô tem crescido muito grande no Brasil. Vamos abaixar. Profissionais que não entendem nada de elétrica do Fusca e pessoas desempregadas. Pessoas que, por exemplo, não entendem nada. Vamos supor que você tem um Fusca. O valor que você vai gastar aqui, você vai mexer no seu carro. Sai muito mais barato que você, por exemplo, pegar e ir em uma autoelétrica e pagar para os caras fazerem a elétrica do seu Fusca. Você vai pagar ali, por exemplo, chutando R$ 1.500, R$ 2.000 para o cara fazer a elétrica ou mais. Aqui você vai pagar o valor do curso, você compra os materiais, você mesmo faz o serviço, mesmo não sabendo muita coisa de elétrica através do treinamento. Então, é uma profissão e você que tem Fusca vai até mesmo economizar. Pessoas desempregadas, né? Aqui fala mais sobre isso. Tem alguns bônus, galera, que você ganha adquirindo esse treinamento. Não é simplesmente o treinamento de Fusca. Ele tem aqui o sistema de ignição, problemas e teste. Então, vai ter um sistema de ignição para você estar aprendendo. Como trocar a máquina de vidro? Cara, já troquei muita máquina de vidro. Então, vai estar te ensinando a dar manutenção na máquina de vidro do Fusca. Então, você não vai gastar mais dinheiro com isso, entendeu? Não é só elétrica bruta. É elétrica também, essa parte mais de acessório. Como é elétrica do Buggy? Se você quiser aprender, vai ter um bônus também do Buggy. Se você quiser aprender, é basicamente o mesmo motor do Fusca, se não me engano. Como trocar lâmpada do farol? Parece simples, galera, mas tem um macete para você trocar e não desregular o farol do Fusca. Então, ele vai estar te ensinando esse macete. Fusca 1984, limpeza de motor, fiação traseira, dianteira e instalação de DVD. Então, ele vai te dar umas dicas aqui para você mexer no seu Fusca 84. Fusca 70 também, vai ter mais coisas. Olha aqui, galera, um grande exemplo. Ele pegou esse Fusca aqui, olha nessa foto como que estava. Um antes e um depois. Estava cheio de fiação. Eu vou mentir para você não. Está até arrumado, que eu já peguei Fusca mil vezes pior. Olha como que ficou bonito depois que ele deu o acabamento, depois do curso. Olha para você ver, galera, como que ficou. Um ambiente muito mais claro, bonito, cara. Muito top. Então, isso realmente é um carro conservado. Está vendo? O curso é 100% online, está falando aqui. São mais de 40 aulas fáceis e fáceis de aprendizado. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, galera? 40 aulas. Então, para você que quer um curso longo, é para você. Não é um curso de 5 vídeo-aulas, não. Cara, é 40. Para você realmente aprender, consumir o material. Aí está aqui, cada vídeo-aula, né? Comece aqui, como é minha oficina. Vai apresentando aqui, galera. São muitos módulos. Várias aulas, são 40. Não tem como eu ler todas. Está vendo? Aqui, se você quiser dar pause, você lê aqui. Aqui ele vai estar falando tudo o que ele está falando. Motor, motor de partida, lanterna, alternador, alternador. Sabe, ligação, teste de esquema de ligação, sistema de ignição, finalização. Então, tem tudo aqui, ok? O professor, esse aqui, o Mike, ele é muito legal. Já vi, tipo assim, os vídeos dele. Inclusive, no primeiro vídeo, lá em cima, ele que explica. Então, dá para você pegar o jeito. Ele é um jeito legal de estar ensinando conteúdo. Eu gostei. Qualquer pessoa pode aprender? Sim. Ele está explicando aqui. Qualquer pessoa pode aprender. Você tem que ter boa vontade, né? Separar esse tempo para estar estudando. Simplesmente é isso que ele te pede. O restante é fácil, galera. Está aqui. Conheça os casos reais, né? Então, aqui tem uns depoimentos de pessoas. Sugiro você que veja todos os depoimentos para você ver se realmente vale a pena e condiz com aquilo que você quer. Então, dá um play aqui. Vê os depoimentos dos alunos que fizeram o curso e o que aconteceu depois do curso, cara. Com certeza são depoimentos fantásticos aqui. Eu já vi os depoimentos. Vale muito a pena você conferir. Aqui, galera. Pode ser um curso que está vendendo muito. O produtor está garantindo apenas algumas vagas. Esse curso tem vagas limitadas, está falando aqui. Ok, galera? E está aqui o valor do curso. Esse curso era R$ 497. E está na promoção, se não me engano, aqui de R$ 247. Em até seis vezes no cartão. Então, é R$ 247. Se você quiser parcelar até seis vezes, também dá. É só você clicar no botão verde aqui, galera. E você vai ser redirecionado para a página de pagamento. Pode ficar tranquilo, que é seguro. Porque esse site aqui, ele tem parceria com a Hotmart. E a Hotmart se responsabiliza por esse curso. Qualquer coisa, ela te devolve o dinheiro. Pode ficar tranquilo. Aí, galera. Promoção R$ 247. É muito barato. Porque se você for fazer uma elétrica de um Fusca, aí. Se o Fusca for seu, vai sair mais de mil reais, cara. Pode, pode preparar, entendeu? Para ficar bonitinho e tal. Então, se você quiser, tipo assim, mexer no seu Fusca, já vale a pena esse treinamento. Se você quer mexer na sua oficina, você não tem muita experiência. Também vale muito a pena. Porque, cara, hoje está na moda. Esses dias tinha um shopping aqui perto de casa, né. Teve um encontro de Fusca. Esses carros assim, cara. Estava lotado. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente ali. Talvez a elétrica deles não é arrumada. Se você for num desses encontros, levar um cartão, entregar para qualquer pessoa ali. Eu tenho certeza de, vamos supor, de 10 pessoas que você entregou o cartão, pelo menos um fecha com você. Porque são pessoas que realmente gostam desse carro. Tá ok, galera? E eu trouxe esse curso aqui porque tem 7 dias de garantia. Tá aqui, galera. Então, se você adquiriu o curso, começou a assistir a primeira videoaula, não gostou da metodologia, não gostou do treinamento, não é aquilo que você esperava. Você pode estar cancelando em até 7 dias. Então, você cancela e tem todo o seu dinheiro de volta. Pode ficar tranquilo. É a garantia Hotmart de cursos. Então, por mais que o vendedor não queira, a Hotmart tem essa garantia de 7 dias. Pode ficar despreocupado, cara. Então, por isso que eu trago. Eu só trago o curso com garantia para vocês, galera. Aqui tem algumas perguntas frequentes. Se você quiser clicar também, dá uma conferida, né. O que é o curso, garantia, não sei o que é. Não vou estar lendo. Se você quiser adquirir o curso, sugiro que você leia todas antes de adquirir ele. Aqui o certificado, eles são associados, né. Da ADED, Associação Brasileira de Educação à Distância, online, em modo de dizer. Então, galera, eles têm um certificado de garantia de uma instituição. Isso é muito importante. Tem curso aí que não tem certificado de nada. Aqui não. Tem certificado. Aula 100% online. 12 horas de aula. Se for o tempo, né. Assistir todos os vídeos corridos. Não sugiro que você faça isso. Sugiro que você estude. Você consome um pouquinho, mexe. Vai consumindo, consumindo. Para você aprender. E o vídeo você pode assistir o dia que você quiser. São seus. 100% online, galera. Basicamente, o treinamento é esse, galera. Sugiro que vocês cliquem no link, no comentário fixo, na descrição. Conheçam esse curso. Leiam tudo. E se você se sentir confortável, adquira o curso, que ele é muito bom. Você vai se capacitar e ser um bom profissional na área de elétrica automotiva. Especializado. Você vai ser um profissional especializado em Fusca Kombi, cara. E Brasília, carro mais retrô. Muito top, né, galera. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de sentar o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E qual o próximo carro que você quer que eu trago para você? Ou curso? Diz aí embaixo nos comentários. Se você também faz esse curso. Eu quero que você, após terminar o curso, volta aqui no vídeo. E faz o feedback para a gente saber o que você achou desse treinamento para ajudar mais pessoas. Até a próxima. Valeu!